Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar uma pregadinha Feliz 2021, que Deus te abençoa, te conduza nesse ano segundo o seu coração e a sua vontade pra sua vida Apesar do ano novo, nós continuamos aí a série antiga dos vacilos Se você não tem acompanhado, essa é uma série sobre o engano dos outros Não pra que a gente possa julgá-los ou condená-los Mas pra que nós possamos aprender com os enganos dos outros Pra não precisar repetir esses enganos nas nossas vidas O lema dessa série é que você pode aprender com quem caiu sem precisar cair pra aprender Palavras de Deus diz que tudo que está escrito pra o nosso ensino foi inscrito Então quando nós temos esses vacilos cometidos nas escrituras Nós podemos aprender com eles, observar as consequências Pra não precisar repetir os vacilos e ter as consequências então nas nossas vidas E caso o vacilo já tenha sido cometido na nossa vida Ou seja, algo que nós lutamos pra não repetir com frequência Pelo menos entender esses princípios, por trás de tudo nas escrituras Nos ajuda a ter mais perspectiva sobre o assunto Com nada a perder e tudo a ganhar Hoje nós vamos falar sobre o vacilo de Matos Essa é uma daquelas outras passagens famosas Nós vamos ver Lucas 10, no versículo 38 Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo sua palavra Marta porém estava muito ocupada com muito serviço E aproximando-se dele perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude Respondeu o Senhor, Marta, Marta Sabe que quando chama o nome duas vezes o caldo engrossa Você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada Muitas vezes, lendo essa passagem Nós, né, meio que nos simpatizamos com Marta Porque nós vemos que, obviamente, ela quer agradar o Senhor Ela quer ser vilo Ela quer dar um bom tempo pra ele ali que está em sua casa Agora, o Senhor diz Que Maria escolheu a boa parte E ele diz pra Marta que apenas uma coisa é necessária E eu acho que essa é uma mensagem extremamente relevante, né, pra esse começo de ano Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelo nosso serviço E nos distraímos da própria coisa Da própria uma coisa que importa Especialmente pra aqueles que servem ao Senhor E servem seus ministérios, suas igrejas locais De alguma maneira, você está conectado com aquilo Muitas vezes, nós nos distraímos com o serviço Muitas vezes, nós estamos tão ocupados com o ministério Que começamos a deixar de ter tempo Pra uma coisa Que realmente importa Muitas vezes, nós estamos distraídos Tentando cuidar das coisas que o Senhor nos deu No Senhor nos confiou Muitas vezes, é o chamado que o Senhor tem pra você A sua faculdade, o seu emprego, a sua família E exatamente porque você quer agradar ao Senhor com o que você tem Você acaba se distraindo da uma coisa Essa uma coisa que importa O motivo pelo qual existimos é pra ter relacionamento com o Senhor Essa é a vida eterna Conhecer a Cristo Não existe nada mais importante Então, se deixamos, até mesmo que as nossas preocupações Mesmo se com o intuito de servir ao Senhor Tomem esse lugar de prioridade nas nossas vidas Estamos, de fato, colocando a coisa mais importante de lado E nos distraímos Quando pensamos em distrações, normalmente pensamos em entretenimento Ou em coisas até negativas Mas existem muitas coisas boas na sua vida Que podem ser distrações Muitas vezes até o próprio ministério E eu sei que muitas vezes nós temos dúvidas Então, em como conciliar Todas essas coisas Como ter tempo com Deus e viver a vida com excelência Mas a verdade é que se assentar aos pés de Jesus na mesa É o que nos permite e nos empodera Pra verdadeiramente viver essa vida com excelência Nós não vivemos só pra o secreto Mas a partir do secreto Esse lugar de relacionamento É a fundação da nossa vida Porque se a vida é conhecer a Ele Então há uma coisa que realmente importa Tem que ser a minha prioridade Meu desejo, tanto pra mim quanto pra você É que a gente não repita esse vacilo de mata De que mesmo com o coração bom de servir ao Senhor Se deixar levar pelas distrações Independente se essas distrações são entretenimento Ou faculdade, ou amigo, ou famílias Ou muitas vezes até o próprio ministério Nada nessa vida pode nos distrair Da uma coisa Que é mais importante do que tudo Dê prioridade ao Senhor E ao seu relacionamento com Ele nesse ano Obviamente nosso amor é evidente Nos nossos frutos, em nossas ações Então se dizemos que amamos ao Senhor Mas não temos tempo pra Ele Então será que realmente o amamos? Se dizemos que o Senhor é tudo pra nós Mas não gastamos tempo com Ele Será que realmente o amamos? Como pode ser Cristo uma prioridade em minha vida Se Ele não tem prioridade na minha rotina? Como pode ser Cristo dono da minha vida Se eu não tenho tempo pra Ele? Preste atenção a uma coisa que importa Talvez é hora de colocar algumas bandejas E aventais de lado E se sentar aos pés de Jesus Que está na mesa Priorize o mais importante Não só em pensamento Não só de coração Mas em atitudes Priorize ao Senhor Se você diz que Ele é o Rei do seu coração Então o dê prioridade em sua vida Deus abençoe Feliz Ano Novo A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo